Eu espero que você também, né, fazendo muita falta pro mundo, né, o cara fenomenal. Mas tá aí, vamos tocar a vida e já está no ar o seu Rotary Cidadão 90. Muito obrigado, Estado do Pará, a vocês de qualquer parte do mundo. Olha, no país inteiro, as pessoas ligadas. Tem gente mandando pra mim mensagem de Helsing na Finlândia. Parabéns. Ah, você está na Finlândia, Paráense? Você que mandou mensagem pra gente. Preste bem atenção. Procure saber aí quem era Salman Husky, o Morte Branca. O cara era bom, ele matou mais de 517 russos que tentaram invadir a Finlândia. Pois bem, gente, seu programa já está no ar e nós vamos direto agora pra escalada do que vai acontecer hoje. Agora, se atreve e sai daí não, tá? Hum! Ressalto que o mesmo é faccionado em comando vermelho, disciplina final pra Cuba e Ponta Negra. Ressalto também que o mesmo já respondeu por assalto. E com o mesmo na abordagem, foi encontrado em seu bolso uma quantidade grande de substância análoga à maconha. Em sua boca estava também mais um pedaço. O Nacional divulga o Bibinho, sequestrou sua filha hoje por volta das 7 horas da manhã, a qual tem 9 meses de idade. E desde então, manteve a menor em cárcere privado, privando a sua mãe de vê-la e de dar de alimento, no caso que a criança ainda ama. Além da saturação, que são rondas ostensivas em conjunto, a gente vai estar também tentando realizar o cumprimento de alguns mandados que estão abertos. E a gente foi informado pelo Poder Judiciário, logicamente, que parceria com a Polícia Civil. E aqui, depois do flagrante, quantidade de entorpecentes, aqui o Sargento Júnior mostrando a droga que foi apreendida aqui no local. Ah, tem uma mulher que vai no meio, né? Boa, cadeia. Levanta aí. Levanta a cumprimento. Fora os filhos, levanta. Vocês viram aí que o programa tem perdível? Pô, preste bem atenção. Nós vamos de uma arajossa, porque parabéns, tenente coronel Josimar e toda a guarnição, todos que trabalham ao comando do coronel Josimar. Preste bem atenção. Vinha um cabo andando na rua. Olha só a história desse cara. Vinha andando pela rua, as policiais se bateram e falaram, peraí, esse cara, eu acho que ele tá com Wi-Fi na pata. É, sendo monitorado. Rapaz, a polícia foi lá. E olha, a história é complicada. Preste bem atenção. Antes de eu chamar a matéria, Lourinho, vai botando mais imagens aí. Preste bem atenção que eu vou lhe falar. Esse cara, ele é o produto final do CV, do Comando Vermelho, lá nessa região. Ou seja, ele é o cara que sai pra matar a manda do comando dele. Já responde por homicídio, por assalto, uma infinidade de coisas e adivinha? O senhor do Marajó, ah, eu vou passar, eu quero ver o menino, eu quero ver, lembra? Pois é, ele tava lá, todo animado. Josimar acabou com a graça. Veja. Polícia Militar do Pará, CPR11, a comando do Coronel Josimar, 16PM, a comando do Presidente Muniz, que na noite de hoje, a Guardinha São Charles, em Ronda, próximo à ponte, Buraco Escuro, já conhecida pela Polícia Militar, pelo Forte Curso de Traficantes, abordou o nacional Naldo, Hugo Naldinho, ressalto que o mesmo é faccionado do Comando Vermelho, disciplina final para Cuba e Ponta Negra. Ressalto também que o mesmo já respondeu por assalto. E com o mesmo na abordagem, foi encontrado em seu bolso uma quantidade grande de substância análoga à maconha. Em sua boca, estava também mais um pedaço. O dinheiro aqui, oriundo do tráfico. Polícia Militar do Estado do Pará, 16PM Moaná, não dá mole para vagabundo. Servir e proteger. Viu aí? E os policiais disseram o seguinte, esse homem não poderia estar nas ruas. Mas o que fizeram, Hugo? Ninguém mais vai preso, não fica. Ah, vai, mas não fica. O que é a tal de audiência de custódia? Por isso que eu digo, tem uma audiência de custódia. Que é aquela lá embaixo. Sabe, aquela que vai para o inferno, tem um direito de custódia. Mas não volta. Esse cara estava na rua, tentou engolir a maconha. Ele gosta de maconha, ele queria engolir tudinho. Mais 40 e tantas petecas no bolso. E os policiais ficam chateados. Ficam porque trabalham para caramba. E de repente encontram com o cliente de novo. Eu não sei, mas até que eu gosto dessa onda. Porque vai e vem, vai e vem. Ah, agora, ah, pelo amor de Deus. O cara, ele é... Como é que está, dona Valera, os nomes indígenas do Comando Vermelho? Ele é o torre disciplinar final. O cara que determina. Não, mano, você cometeu isso, ele apresenta, julga, contene e executa. Está vendo? Ele faz todo o tribunal. Agora, para ele, não. Para ele, pelo amor de Deus, cuidado, rapaz. Pobre, negro da periferia, que não teve oportunidade. Brincadeira, né, gente? Quando é que vai acabar essa hipocrisia? Mas, vamos continuar torcendo. Como eu estou no Marajó, eu vou para a Operação Impacto, né? Parabéns, coronel Osmar, parabéns mesmo. E nós vamos até Ponta de Pedra. Aí, como é? Pera aí, só um minutinho. Tem um cara que ele vai atrás lá. Só um minutinho. Ouçam. Fala um pouquinho mais alto. Mentira, Bibinho. Ah, Bibinho, que coisa, Bibinho. Repete aí para mim, que eu já ouvi. Não, eu estou rindo, não consegue. Deixa eu pedir para aquele comissário de bordo falar com o meu nome. Ah, que coisa linda. O Bibinho, você acha que é uma biba? Não, o Bibinho, a história dele é o seguinte. Ele ameaçou a sogra, a ex-sogra, a esposa, sequestrou o filho. E quando a polícia foi lá, o bebezinho de nove meses. Ele, cara, a tua participação foi tão pequena para fazer o filho, sabe? Ah, quem tem que cuidar é a mãe, meu irmão. Ah, se fizesse para fazer chantagem, né? Eu vou dar um conselho para a senhora. A senhora tem esse bebezinho de nove meses. Ah, então tá. Arrume um marido, um homem, com aquele H maiúsculo. Aquele de verdade, porque está cheio de... Ah, você não entendeu? Não quero nem entrar em detalhes. Arrume um homem de verdade. Aquele que tem três P's. Primeiro, proteger, prover e procriar. Entendeu? Arrume um homem de verdade. Então a polícia foi lá, recolheu um monte de arma dele, levou... Meu nome, fala de repente, comissário, por favor. Mentira. Bibinho. Bora ver, vai, roda. Polícia Militar do Pará, CPR11, a comando do Coronel Josimar, 21st PM, a comando do Tenente Muniz, 16º Pelotão Destacado, a comando do Tenente Matos. Hoje, por volta das 14 horas, a guarnição Alfa recebeu inúmeras denúncias vindas da comunidade da Ilinha, distante, cerca de 45 minutos daqui de viatura e mais uma parte de lanche, uns 30 minutos de lanche, na comunidade. A juiz locou até o local para verificar a denúncia que o nacional de vulgo Bibinho sequestrou sua filha hoje, por volta das 7 horas da manhã, a qual tem nove meses de idade e, desde então, manteve a menor em cárcere privado, privando a sua mãe de vê-la e de dar de alimento, no caso, que é a criança aí da mama. A juiz locou daqui cerca de 45 quilômetros de viatura e depois pegou uma rabeta e continuou a missão. E vindo a lograr êxito na captura do Bibinho. A juiz chegou lá, fez o cerco, montou a operação, fez o cerco e logrou êxito na captura do mesmo. E com o Bibinho, foram encontradas essas armas aqui, uma 32, calibre 32, duas 28, essa aqui e essa aqui, calibre 28, e uma calibre 12. Além desses dois testados e essas duas munições aí de calibre 32, o qual ele estava usando para ameaçar a sua esposa, a esposa e a mãe dela, que é a sua sogra. A guarnição logrou êxito na missão e conduziu o Bibinho aqui para a seccional de ponta de pedras, a qual vai passar pela apresentação e ficará à disposição da justiça. Polícia Militar, servi e protegê-lo. Viu aí, gente? Falando sério, grosso. Fecha atenção. Eu uma vez estava na TV Manchete, eu gravei o... Esqueci o nome dele, vou me lembrar já do comediante. Tão famoso ele, eu acabei esquecendo. Aqui ele pegava o bum, falava... Bum! Agora não me... Costinha. Costinha, ele era um delegado, me dava um palito a cor de rosa. Então, Bibinho, é o seguinte, Bibinho. Acabou pra ti, mano. Cheio de arma em casa? Quer? Tem uma milícia, não sei o quê, não sei o quê. De comando disso, comando aquilo. Então, Bibinha, amiga, vai pra cadeia. Sai daí não, tá, gente? Esse deslize aqui é só pra brincar com o Bibinha, tá? Agora te faz de lese e vem. Hum, bom intervalo. Sai daí não, hein? Atenção, servidor do Estado. Preste minha atenção no que eu vou lhe falar, tá? Aposentado do INSS, você tem onde resolver o seu problema financeiro. Aqui, aqui, eu mostro aqui o prédio. Aqui, Edifício Palácio do Rádio. Então, você que se enquadra nessa função, vem aqui, eu vou entrar aqui na Paracred. Essa empresa, eu confio, essa eu assino embaixo. Vamos entrar aqui, ó, tá todo mundo trabalhando. Vamos lá, vamos entrar aqui. Eu tô entrando aqui. Oi, Alain, tudo bem, meu amigo? Como é que vai? Muito bem. Obrigado a vocês, até porque é importante a gente fazer essa participação. E in loco, aqui no Edifício Palácio do Rádio. Por quê? Porque você que é, preste minha atenção, é você do Estado, funcionário do Estado, Estado público efetivo do Estado, aposentado de INSS. Bem servidor público estadual, aposentado e pensionista do INSS. Aqui nós temos um empréstimo consignado com as melhores taxas, com as melhores condições do mercado e com uma estrutura excelente e com uma equipe de qualidade para melhor atendê-lo. Mexeu, liberou, aprovou a grana, tá na sua conta, para crédito. Um abraço, essa eu confio, hein? Ingestão de volta, viu como é rapidinho? Bibinha pra lá, Bibinha pra cá e agora a história é o seguinte. A gente vai continuar lá em Moaná, agora no Marajó, só que em Moaná. Gente, tem uma vez eu fazer uma polícia da polícia lá, levou um helicóptero, uma bomba de carga queimogênica, era muita onda na estádio, um pânico. O pessoal de Moaná, meus amigos aí, sabem do que eu estou falando, lembra disso? Pois é, e lá o bizu era muito grande. Ah, tudo acontece na Ponta Negra, tudo acontece na Ponta Negra. É, uns 40 minutos de barco pra lá, eles assaltam, embarcações, eles têm piratas de coleção. Tem uma coleção de piratas lá também e muito tráfico, entendeu? Aí os policiais do Josimar, logicamente, foram até lá pra tentar tirar de circulação na Operação Impacto, que está impactando, na realidade, todos os bandidos do Marajó. Bora ver. CPR-11 é comando do Coronel Josimar, Jésima CIPM é comando do Tenente Muniz, que na noite de hoje a Guardação de São Charles foi assinada pelo Inspector Negrão da Guarda Municipal de Moaná, em Vila de Ponta Negra, cerca de 40 minutos da cidade, onde os mesmos abordaram o Nacional Alisson, com uma grande quantidade de entorpecentes, onde a família do mesmo estava tumultuando o local, que de imediato a guarnição foi deslocamento até a Vila de Ponta Negra, onde foram constatados os fatos, e com o mesmo foi encontrado uma grande quantidade de entorpecentes, de substância análoga a óxido, mais uma quantia de dinheiro, oriundo do tráfico. Ressalto que o mesmo se disse que mora na Pratinha, via de Belém, mas aqui em Muniz não vai ser criada. Viu aí, gente? Quero parabenizar a Guarda Municipal de Moaná, que tomou a atitude de segurar o cara e esperar para ele chegar. Ai, foi um chame enquanto tal do meu peito doente. Ai, eu estou com problema! Ai, ele é estudante! Acharam óxido mesmo, entendeu? Ah, meu peito, não adianta fazer um chame. Vai procurar um advogado e vá lá, vai para a audiência de custódia, abraça ele que ele volta para casa e acabou a história! Ah, é bacana! Agora eu tenho que ir para outro lugar, sei lá, Capanema, que é onde eu vou agora, não é isso? Capanema, que eu mandei um grande abraço ao Coronel Alberto, que é de Saguinas, o Coronel Adalto, que comanda o 4º 4º Batalhão, e lá nós temos o meu grande amigo Frankenstein, o Tenente Coronel Lima Neto, na operação, qual é a minha operação? Efeito Dominó. E nós vamos sair agora numa missão com ele, tá? Veja! Para a polícia, o acusado falou que estava apenas transportando a droga e a mesma seria entregue na feira municipal de Capanema, mas não conhecia a pessoa que seria entregue ao entorpecente. Os policiais decidiram fazer uma campana na feira para aguardar o receptador e o qual chegou sozinho e foi levado à sua residência para continuar as buscas. No local acharam mais drogas, celulares e duas balanças de precisão e todos foram parar na cadeia. Você ouviu a história aí? A droga, o Serviço de Inteligência da Polícia Militar, do 4º Batalhão, recebeu a informação e a denúncia de que um cara estava, assim, de Bragança, levando entorpecente para Capanema. Você levou para o lugar certo, mano. Você levou para o lugar certo porque lá estava só a equipe do Lima Neto esperando para dar o bote. Foi! Veio o carrinho vermelho lá, tudo cheio de droga. A história é o seguinte, eu não sei se estou comentando ou se estou chamando, mas pede-me a atenção que eu vou lhe falar. Aí, esse carro vinha com a droga para entregar lá em Capanema para um traficante, tá certo? Queria, aí a polícia falou, ah, é, então fica aqui garotinho, deixa tudo aí, aí na feira, bora esperar. Aí lá vem o segundo. Ah, pô, pegaram, revistaram, acharam um quilo de pedra de óxido, já com esse, com a balança de precisão, com balança de pegar tudo. Vocês estão vendo aí aquelas pilhas de droga para todo lado? Pois é, mano, essa droga toda vem de Bragança para Capanema. Levou para esse lado aí, mano. E, olha, e também o Bragança, coronel Adalto, comanda essa raia toda aí e eles estão de olho em todos esses tráficos e vocês vão para a cadeia. Depois, ah, não sei o quê, não sei o quê, estou preso, não sei o quê. Ah, vai só o dinheiro, tem o conselho, acabou, mano. Vai rezar daí. Nossa Senhora de Nazaré na cadeia, entendeu? Ah, vão vender sem mudice. Por que vocês não consomem? Vocês podiam fumar, isso tudo encherado, dinheiro. Aí eu queria ver se vocês eram bom mesmo. Não, não sei nem bom, não sei nem. Vocês não têm coragem. Mas matar a família dos outros mata com essa porcaria. Gente, estão fazendo assim para mim é pelo fato da... Não sair... Ah, gente, daqui a pouco tem um pessoal que está correndo aí na rua, para um lado e para o outro, aí fora do estúdio. Eu já pedi para sequestrar três para ver a equipe final do programa. Que diabo que eles fazem correr num calor desse, gente? Entendeu? Belém e o... Ah, eu quero só avisar vocês que o calor que está no Brasil tem uma origem. É... É uma frente fria que saiu do POI. Será que POI é quente? E olha a frente fria deles como é que é. Eu vou tomar uma água que ninguém aguenta, eu volto já, hein. Atenção servidor do Estado. Preste minha atenção no que eu vou lhe falar, tá? Aposentado do INSS, você tem onde resolver o seu problema financeiro? Aqui. Aqui, eu mostro aqui o prédio. Aqui. Edifício Palácio do Rádio. Então, você que se enquadra nessa função, vem aqui. Eu vou entrar aqui na Paracred. Essa empresa, eu confio. Essa eu assino embaixo. Vamos entrar aqui, ó. Tá todo mundo trabalhando. Vamos lá. Vamos entrar aqui. Eu tô entrando aqui. Oi, Alain. Tudo bem, meu amigo? Como é que vai? Muito bem. Obrigado a vocês. Até porque é importante a gente fazer essa participação. E em loco, aqui no Edifício Palácio do Rádio. Por quê? Porque você que é. Preste minha atenção. É você do Estado. É isso. Funcionário do Estado. Estado público efetivo do Estado. É... Aposentado do INSS. Bem servidor público estadual. Aposentado e pensionista do INSS. Aqui nós temos um empréstimo consignado com as melhores taxas, com as melhores condições do mercado e com uma estrutura excelente e com uma equipe de qualidade pra melhor atendê-lo. Mexeu. Liberou. Aprovou. A grana tá na sua ponta. Paraclete. Um abraço. Esse é o convívio, hein? Hum... Rapidinho. Já estamos de volta, entendeu? Entrei. Eles botaram uma cadeira. O Lourinho botou uma cadeira dentro do freezer. Aí eu entro lá. Fica esse intervalo. Eu fico dentro do freezer esperando. Só pra esperar um pouco. O estudo aqui é bem fresquinho. Mas no freezer eu... Não dá pra eu fazer o programa dentro do freezer lá. Meu Deus do céu. Que coisa. A gente abre a janela e vê aquele vápo de fogo na cara da gente. Caramba. Ó, gente. É o seguinte. Eu vou aproveitar um pouco, né? Eu vou pra Salinas agora. Na operação fechando o cerco. É. Aí os policiais vão pra rua pra quê? Porque a pessoa... Ah, gente. A polícia não tá prendendo. Gente, é o seguinte. Quando não está prendendo é porque estão operando. Estão nas ruas. Vagabundo vê a polícia pra todo lado. Não, não. Pera aí, mano. Guarda a minha maconha. Normalmente eles fazem... Mas eu vou... Eu vou falar isso pra você desconsiderar, tá? A gente faz um buraquinho no final de casa. Bota numa lata. Bota numa tampa. Bota dentro do saco plástico. Bota e finge que tá legal. Aí quando... Conversa assim no pé do ano. Entende? Pediu o rapaz. Falando... Ah, tá ali. Descontra uma boa. Entendeu? Então guarda a sua maconha, mano. Porque a operação fechando o cerco pode te pegar. Te vejo. Então a gente tá dando início a mais um dia de operação aqui no 44º Batalhão. O Sr. Tenente Coronel Alberto, o Comandante da Unidade, ele determinou pra que fosse iniciada a operação fechando o cerco. Essa operação ela teve início ontem e a gente tá dando continuidade na data de hoje. Então aqui no município de Salinópolis, a gente vai estar com o pessoal efetivo do motopatrulhamento, efetivo do grupamento tático, efetivo ordinário. E a gente vai estar realizando a saturação aqui na cidade. Além da saturação que são rondas ostensivas em conjunto, a gente vai estar também tentando realizar o cumprimento de alguns mandados que estão abertos. A gente foi informado pelo Poder Judiciário, logicamente que em parceria com a Polícia Civil. Então o objetivo, cumprir alguns mandados que estariam abertos, verificar possíveis disques de denúncias e fazer policiamento em comboio, saturação. Mostrar uma maior ostensividade e trazer um incômodo pros criminosos aqui. Então a gente não vai dar paz, não vai ter sossego. A gente vai estar caindo em campo agora pra estar realizando o nosso trabalho, pra servir a sociedade. A gente vai Food Photonicense com o Brasil Competimentos com o Brasil Arquivo花. A gente vai entrar em campo agora pra estarmosлей. A gente vai falar comigo agora porque ainda não vai haverica essa zona sobre os movimentos queатов ao lado dos 함께 seguir nas asロCas. E aí, gente, parabéns a todos vocês, foram vários bairros essa missão e o cerco está se fechando cada vez mais, tanto é que a operação é essa, fechando o cerco, achei bacana isso aí, tá? Parabéns a toda a tropa de Fontoura dessa região do Nordeste, eu não estou recebendo imagens e também ninguém está me passando histórias de outros municípios. Aí depois, ah, Joaquim, você está só naquela área do Nordeste, mano, só é visto quem, sabe, quem se apresenta, é lembrado também, né? É só lembrado quem é visto, essa é a história. Eu vou para o intervalo, é rápido, ah, mandei capturar três atletas que estão aí na rua, gritando, correndo para o lado e para o outro, já já você vai ver essas figuras aqui, mas a gente se despediu do programa. Ah, gente, semana que vem não tem rota, tá? Não tem rota na RBA, mas vai ter rota no YouTube, ok? Não, 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 falou que não, então não sei, vou para o intervalo, aí depois eu vou tentar descobrir e conto para vocês. Que inferno isso! Atenção, servidor do Estado, preste minha atenção no que eu vou lhe falar, tá? Aposentado do INSS, você tem onde resolver o seu problema financeiro? Aqui, aqui, mostra aqui o prédio, aqui, edifício Palácio do Rádio. Então você que se enquadra nessa função, vem aqui, eu vou entrar aqui na Paracred, essa empresa, eu confio, essa eu assino embaixo. Vamos entrar aqui, ó, tá todo mundo trabalhando, vamos lá, vamos entrar aqui, vamos... Ah, eu tô entrando aqui, oi. Oi, Alain, tudo bem, meu amigo? Como é que vai? Muito bem, seja muito bem. Obrigado a vocês, até porque é importante a gente fazer essa participação, e ir em loco, aqui no edifício Palácio do Rádio. Por quê? Porque você que é, preste minha atenção, é você do Estado, é isso, funcionário do Estado, Estado público efetivo do Estado, é, aposentado de INSS, bem servidor público estadual, aposentado e pensionista do INSS. Aqui nós temos um empréstimo consignado com as melhores taxas, com as melhores condições do mercado e com uma estrutura excelente e com uma equipe de qualidade pra melhor atendê-lo. Mexeu, liberou, aprovou a granta na sua conta, para a Cresce. Um abraço, é isso, eu confio, hein? E já estamos de volta com o seu Rota Cidadão, o 9-0. Aí depois de eu, lógico que eu saquei uma arma, essas coisas todas, e eu consegui convencer o editor, que ele estava assim pra mim, no próximo sábado, não teremos na RBA o Rota Cidadão. Por quê? Até porque a gente tem toda a campanha religiosa e tal, mas você que está em outra parte do país, fora do Estado, ou no mundo inteiro, você vai ter um remember do Rota. That's all right? Vou mostrar pra vocês, tá? Matérias que vocês estão pedindo muito, e a gente vai aproveitar e fazer um pacote só. Tá beleza? Beleza? Bacana, agora eu vou, sabe aonde? O 6º Batalhão, tem uma operação, o 6º Batalhão, Força Extrema, né? Bora ver a matéria, roda. Vai começar mais uma Operação Força Extrema. E aí, os homens, é o comando do Tenente Coronel Lopes, do Subcomando, Capitão Hugo, prontos pra sair pra mais uma missão. Então te prepara, te prepara. E com o 6º Batalhão, não tem brincadeira não. A gente vai começar mais uma missão, tá pois tudo isso aí no todo, com a Atenção Oficina. O 7º Batalhão, não tem brincadeira não. O 7º Batalhão, não tem brincadeira não. Com a Atenção oficina. Aqui, a gente tem brincadeira não. O 8º Batalhão e o 8º Batalhão, é o que vai começar mais uma missão, O 7º Batalhão, não tem brincadeira não se... Mas do que a gente vai ter um oito. A CIDADE NO BRASIL 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 Olha, parabéns A equipe do 6º Batalhão Ali de Ananindeua Realmente pegaram uma galera, né? É, tá fumando, tá não sei o que Tá vendendo, bora, bora, bora Faz a faxina, junta tudo a lixeira Leva pra delegacia, chega pro delegado Tá aqui um saco de lixo pro senhor Vê o que o senhor pode fazer Aí ele vê, né? Aí tá, 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 tá Pum, ah, já figura carimbada Então fica, mano Bota um Wi-Fi na pata Pra atulhar eles, né? Monitorar os caras Aí bota na pata e pronto, acabou o problema Aí eles voltam pra rua e assaltam Com uma p*** Negócio do plano Pi, não tem coisa Pi, para de botar pi nessa p*** Nesse programa Ok, ele vai botar mais um p*** Eu não aguento mais Agora é o seguinte Eu tive uma participação As pessoas sabem, né? Na criação da Rotam E na época Há um tempo atrás, né? Hoje o Major Freitas Assumiu o comando da Rotam Parabéns, Freitas Sempre botei muita fé no seu trabalho E me lembro desde quando você era aspirante, né? E a gente correndo na rua Muito bacana Parabéns pelo sucesso na sua carreira E ter assumido a Rotam mais do que justo E já começou a trabalhar nas operações E vamos fazer uma visita no bairro do Marco Veja O Senhor, sejam vosso nome Venha a nós, o nosso reino Seja feita a vossa vontade Assim a terra como o céu O povo nosso de cada dia nos vai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos aqueles que é ofendido E não nos deixe cair em tentação Malidade do mal Construi o reino, o poder, a honra e a glória Para todos sempre Amém! Operação Tempestade vai começar a partir de agora Batalhão Rotam pronto para a missão Estudo feito de acordo com a mancha criminal Os guerreiros, depois de feita a oração Pedida proteção, vão para a rua Vão para cima da bandidagem E claro, o apoio da população é fundamental E você acompanha aqui no seu Rota Cidadã 190, vem para cá, vem para cá, vem para cá Porque vai começar, as barcas já estão prontas E você vai acompanhar com a gente esta missão Vem! Atenção as equipes de Rotam Preparar para embarcar Embarcar! Vem! 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 Encerrada com êxito, operação de tempestade, o raio caiu e a criminalidade que se atente, porque a Rotam está na rua, não é isso? Isso, a gente, graças a Deus, tem conseguido alcançar resultados proeminentes, principalmente na redução dos índices de criminalidade, dando apoio sempre aos comandos intermediários. Eu queria agradecer aqui o comandante do batalhão de Rotam, Tenente Coronel Freitas, o nosso subcomandante, o Major Hudson, e, principalmente, o nosso comandante-geral, o Coronel Dilson Júnior, que é quem nos dá o apoio e a retaguarda pra que possamos trazer segurança pra sociedade. Agora, Tenente, a população tem um papel fundamental. Sem dúvida, a gente aqui aguarda, né, a gente espera que a população colabore através do Disque Denúncia 181 e também sempre que houverem ilícitos crimes, que façam registro na delegacia, porque é através desse registro que a gente consegue montar a mancha criminal e atuar com base nas informações e nos dados. Recado tá dado, a população tem um papel fundamental. Até a próxima missão aqui no seu Rota Cidadão 90. Viu aí, gente? Operação Tempestade. Nesse momento, porque tem um raio, né? Onde o raio vai cair, não vai cair? Tomara que não caia agora, mano. Não vai cair agora, porque é assim na cabeça da gente, porque... É... Virou um inferno de calor, né? Meu Deus, eu tenho que entregar, pedir pra Nossa Senhora. Domingo que vem, esquece esse domingo agora. O outro, tem que fazer uma reza, mas vamos pedir pra Nossa Senhora dar uma aliviada pra gente aqui, né? Essa frente fria que veio do Piauí, esquentou o Brasil inteiro. Será que o Piauí é quente? Se a frente fria deles é assim, imagina lá. Eu não conheço direito o coração, um pouquinho. Olha só, gente. A operação raio. É, a operação raio, né? Tempestade de raio. Parabéns, eu gostei, viu, Freitas? Você já entrou aí, botando o queixo, nós vamos pra Águas Lindas. É, é, é uma extensão que parece que pra lá também caiu um raio. Veja. Eu posso falar raio que eu parto? E vai começar mais uma aventura, o seu Rota Cidadão 9-0, acompanhando o trabalho da Polícia Militar que tem minimizado, que tem diminuído os índices de criminalidade pelo trabalho forte, a presença constante e sendo o braço amigo da sociedade. Estamos ao lado dos homens do 1º Batalhão. Viatura pronta pra seguir na missão. Deixa eu chegar aqui com o Sargento Walter. Sargento Walter, o importante trabalho é esse. A polícia marcando presença e a população se sentindo segura a partir da presença da Polícia Militar. Com certeza, com certeza. A intenção é fazer com que a criminalidade, ela reduza, principalmente aqui na área do 1º Batalhão. Estamos seguindo, nesse momento aqui, as proximidades da Vila da Barca. A gente nota que é uma área de benta iluminada, as famílias em frente às suas casas, a comunidade se sentindo segura de andar com o cachorro, só que o trecho de maior atenção requer um pouco mais de cuidado por parte da Polícia Militar. E agora, olha aqui, a presença aqui da pouca iluminação, próximo ao residencial aqui da Vila da Barca. Então, aqui a qualquer momento pode haver uma situação tensa. Então, a gente tem que ficar bem atento também. A gente vai seguindo aqui também, nesse trabalho. A gente nota também o povo mais seguro. A presença dos homens da Polícia Militar. aqui na área, que já houve índices de criminalidade muito altos. Ali, 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 pararam ali, pararam ali. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Posso estar aqui, manter um pouco de distância. Bora aí, para. Estamos fechando mais uma missão. Olha, o sargento Walter vai seguir o patrulhamento e a gente vai continuar atento a qualquer situação. A gente parou aqui porque foi um momento de abordagem. Mas a gente vai seguir nesse patrulhamento e pode ter certeza, a população vai estar segura aqui da área da Vila da Barca pelo trabalho da Polícia Militar. E você acompanhando o seu Rota Cidadão 90. Vai lá, foca nele. Olha, gente, o programa está acabando. Grande abraço ao Freitas e a todos vocês. Está a torpa de Fontoura. É um parazezaço. Está sempre cuidando da vida de vocês. E o Tony foi lá fazer que foi só uma apresentação da Operação Raio, tá? O raio que parta a cabeça desses bandidos todinhos que é uma gíria portuguesa, né? Olha os três atletas. Você vê que essa moça é tão importante? Ela corre, mas vai um homem de cada lado para protegê-la. se faz de doido. Só para avisar, esse meu amigo aqui tem a mesma profissão. Como é o nome dele? Fala para mim. Hein? É, ela fala assim. Eu não sei o que está a dizer. É o Ricardo. O Ricardo ali, eu estou brincando com o Ricardo. O Ricardo tem uma profissão muito bonita. O Ricardo, eu perdi minha mãe esse ano. Mas foi uma grande comissária tanto da Paraíso de Transportes Aéreos quanto da VASP. Prazer te receber. Eu não imaginei nunca que vocês estavam... Todo dia vocês fazem isso. Atleta. Atleta? Atleta. É mesmo, cara? Eu também sou atleta. Eu não sei qual é o meu esporte, qual eu pratico, entendeu? Eu acho que é televisão mesmo, o esporte que eu tenho. Você é Mônica. Ô, Mônica! Era o Maurício, né? Mônica, me diz uma coisa. Eles te protegem? Quem é seu marido? Quem é seu marido? O mais bonito. O mais bonito. É o John, é... É bom de rico, né, bicho? Eu conheço um velhador chamado John Wayne. Esse caba são ricos mesmo. São ricos mesmo. Prazerzão em receber vocês aqui. Desculpa a brincadeira. É que são nossos fãs. Estavam aqui próximos. Aí fui avisado que os três estavam correndo a rua e que são fãs do programa. Então, obrigado pela audiência de vocês, tá? Eu espero que você continue fazendo muitos voos. em breve poderão até estar no voo junto, né? Bacana. Pede pra tua companhia fazer. Ah, uma bebezinha. Eu quero almoçar lá pra casa. Bacana! Tá combinado, então. É uma casa de sol. E aí, papai, uma costela bacana. Gente, tá acabando o programa, tá? Fique agora com Bora Cidade. Beleza? Sábado que vem não tem rota na RBA, ok? Mas você que é seguidor nosso do YouTube pode contar que eu estarei lá com vocês. Fique em paz, fique com Deus e que Deus proteja nossas famílias. Tchau. Valeu, gente. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau.